Vamos lá para a continuação da nossa disciplina, né? Educação não formar. A importância da educação para o desenvolvimento da sociedade. Investir na educação é, portanto, primordial para garantir que o indivíduo exerça sua cidadania e alcance o pleno desenvolvimento. Um país que investe na educação, ele acaba investindo em outros setores. Ela abre portas, ela desenvolve o senso crítico e ela garante a dignidade de uma sociedade. A formação dos educadores sociais se dá em geral através de reuniões periódicas, de revisão e avaliação da prática sociopedagógica cotidiana. A pedagogia social no Brasil. Em muitos casos, a população social, excluída em particular com crianças, adolescentes e jovens, encontra em organizações sociais e em outros ambientes não formais, o apoio indispensável para superar as suas condições de exclusão. São associações, clubes, obras sociais e uma variedade de experiências que viabilizam a educação através de metodologias, projetos e ações que incluem o esporte, o trabalho, o lazer, a cultura, a expressão e a arte. Em outras palavras, a escola, ela é indispensável, ela é a base, uma das bases que dá sustentabilidade ao processo de desenvoltura do ensino e aprendizagem da criança. As áreas de atuação da pedagogia social, quais são essas áreas, né? O que se entende por essas áreas de atuação da pedagogia social? Extende-se a pedagogia social como um projeto da sociedade na qual todos os espaços e todas as relações sejam essencialmente pedagógicos. A pedagogia social tem como matrizes curriculares as práticas de educação não formal e, neste sentido, tanto possam complementar a educação formal quanto constituírem-se em ferramenta de trabalho para ONGs, projetos e programas sociais. Nessas áreas de atuação existem alguns sub-temas como a educação ambiental, a educação rural, a educação no campo, a educação em saúde, educação em direitos humanos, a educação em valores, a educação social e tantas outras expressões da educação não escolar, que todas elas são entendidas como práticas pedagógicas sociais. Elementos para compreender a pedagogia social e a educação social. Ela é uma ciência normativa, descritiva, que orienta a prática sociopedagógica voltada para indivíduos ou grupos que precisam de apoio e ajuda em suas necessidades, ajudando-nos a administrarem seus riscos através da produção das tecnologias, metodologias socioeducativas, do suporte de estruturas institucionais. Agora nós vamos, uma ciência prática, é na prática do dia a dia, onde o educador é encontrado, por exemplo, um jovem usuário de drogas, se pergunta como deve agir para ajudar esse jovem a se libertar da droga e se sentir bem junto aos outros. Às vezes, no ambiente escolar, sala de aula, a gente se depara com situações. E num caso desse, o que eu devo fazer como profissional para ajudar este jovem? O que a pedagogia social teria a dizer em um caso como esse? No rápido relance, podemos lembrar que ela pode construir e invalidar cientificamente técnicas dinâmicas de relações humanas que favorecem a recuperação da saúde de jovens com problemas de dependência. Ela tem todo o suporte de favorecer a este jovem, ela tem mecanismo para ajudar esse jovem a se libertar desta problemática. A atuação pedagógica na sociedade atual. Na maioria das vezes, o pedagogo foi visto e reconhecido pela sociedade como um profissional que tem a função apenas a docência. Mas, além disso, o pedagogo é um profissional que trabalha em vários setores educativos. E tem mais, ele trabalha com o objetivo de formar sujeitos em instituições escolares e não escolares. Vejam aqui, né, algumas possibilidades de atuação do pedagogo. Vem a empresarial, a justiça escolar, orientador escolar, as ONGs, a hospitalar, né, que são atuações que o pedagogo, ele pode estar sendo inserido. Entendendo o terceiro setor. O terceiro setor difere-se do primeiro, relacionado aos governos municipal, estadual e federal. E do segundo setor, que engloba o mercado e as empresas com fins lucrativos. Composto por inúmeras associações e entidades privadas de utilidade pública, com origem na sociedade civil. Aí vamos para o terceiro setor. O que o terceiro setor, ele faz? Ele engloba principalmente as iniciativas das ONGs, que embora não tenham fins lucrativos, precisam de recursos para se sustentarem e se manterem. Essas ONGs, elas trabalham, né, com jovens problemáticos, famílias carentes. E mesmo sem fins lucrativos, elas necessitam de uma sustentabilidade para manter todos os que dependem dela. A pedagogia hospitalar, bem interessante, né? Nos hospitais, há crianças e adolescentes internados que muitas vezes perdem um ano letivo por permanecerem hospitalizados. Ah, por ser uma criança doente, eu vou isolar essa criança da educação? Não. De forma alguma. O pedagogo nesse espaço, ele tem um papel fundamental dentro da educação. Ele tem uma finalidade, é de acompanhar a criança, seja ela adolescente, no período da ausência escolar. Origem e legislação da pedagogia hospitalar. Vamos lá, de acordo com a lei, número 11.104, barra 2005, todo hospital brasileiro que possui atendimento pediátrico em regime de internação, ele é obrigado, vejam aí a lei que dá direito, né, a instalar uma brinquedoteca, espaço que reúne brinquedos diversos, que favorece o desenvolvimento psicomotor, afetivo, social, cognitivo das crianças. A gente pode perceber, eu como, por exemplo, eu já entrei em alguns hospitais, que o departamento que atende as crianças, né, hoje eles são todos ilustrados, né, é um espaço que atrai a criança. Mesmo ela naquele momento debilitado, com aquela enfermidade, mas tem a televisão, é, as paredes são todas ilustradas, com desenhos que atraem essa criança. É, aí, vem os benefícios, né, como a criança, ela gosta do brincar, né, e nessa entidade hospitalar se faz necessário também. Agradeço pela atenção, até breve, e deem-se, leiam a apostila e assistem nossas aulas, que vocês vão obter informações que elas estão contidas, provável, né, dentro das nossas avaliações. Tchau, 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 tchau.